O que você está fazendo? Polando Maria, eu vou só saber que você não pode ficar Polando em cadeira, em cadeira Quando eu vou te machucar Relaxa Ai, Maria Clara Você precisa se comportar A hora que você se machucar Eu não quero nem ver Relaxa, relaxa Ai, ai, ai Vai dar um doelho Tá vendo, né? Eu avisei É muito satisfatório Nossa, minha barriga está roncando Que fominha Já sei Que delícia Lavar as mãos Nem precisa Delícia Oi, Maria Como você está linda hoje Alice Alice Você lavou as mãos Claro, Maria Deixa eu ver suas mãos Oh, não Que feio, Alice Vai levar as mãos Tá bom Pãozinhas limpinhas Prontas para comer Uau, quanto batu Eu vou pegar pra mim Olha, agora é tudo meu Que feio, Alice A Alice vai ligar muito São gata babinho Maria Você quebrou o meu batom Desculpa Maria, você nem pediu pra usar E ainda quebrou o meu batom preferido Só sei querer Eu vou correr Isso não se faz, Maria Eu estou muito triste com você Nossa Corre que eu vou te pegar Maria Mãe, eu quero ver Amém Mãe, eu quero ver Amém Mãe, eu quero ver Mãe, eu quero ver Mãe, eu quero ver Aaaaaaah!